A segunda chance Oh, 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 oh Cada mão em ser Yeah Senhor, nesse momento eu imploro por tua presença Pedi perdão dos meus pecados, não uma penitência Suas palavras são poéticas aos meus ouvidos Face a face, sempre quero estar contigo O tempo não parou, falso sorriso, não me deixa engrupido Se moscar é poucas, não importa o motivo Necessidade, meu pão, naquele dia fatídico É tipo cinza, outono, em busca de abrigo Ah, segunda chance para uns é inevitável Pra outro sopro de vida, virtude inabalável Desempregado, mais um pai de família vai pra guerra Quem nunca errou, que atire a primeira pedra Veja, olhem, as folhas caem Não perco a esperança Em cada amanhecer, um sorriso de criança Libertador, como aquele que sonhou Seja um sonhador, que nunca falte amor Na crise, nos conflitos, não deixa a vida escapar Nunca perca sua fé, nem desanimar Somos as ruas, as quebradas desse lindo céu azul Mantendo viva a resistência de norte a sul Desacreditado, Davi matou Golias Seja onde for, o sol do meio-dia Faça por merecer, contive o bem a todo instante O sol anunciou a segunda chance A segunda chance a vida tem pra te oferecer A vida tem pra te oferecer A esperança se renova a cada dia, a cada amanhecer A cada amanhecer A segunda chance a vida tem pra te oferecer A vida tem pra te oferecer A segunda chance a vida tem pra te oferecer A segunda chance a cada amanhecer As luzes do rei sol anunciam o novo dia Privado atrás das grades, saudades da periferia Nunca foi fácil, a vida é um desafio Fiz minha oração, a fé me mantém vivo Tic tac, lá fora passa rápido O cotidiano violento, o fuso é anti-horário Em meio a essa crise tem que ser positivo Injustiça social e o pobre oprimido Se não morre de fome, morre de covid Governo genocida, o Brasil tá filme triste Essa noite tive um pesadelo com o mano meu Liguei várias vezes e o bad não atendeu Mas se Deus revelou é livramento Tem que ser confiante a todo tempo Procuramos mil motivos pelo fato ocorrido Em seguida a mãe que clama piedade pro seu filho Como um monte de tiro, UTI, estado crítico Em questão de segundos se resume o destino Quem dera fosse videogame a todo tempo Nós ganhar, máquina do tempo, perder e voltar Vejo a luz do fim do túnel, mais uma oportunidade Sete anos sonhando com a tal liberdade Passar por merecer, cultivo bem a todo instante O sol já brilhou, a segunda chance A segunda chance a vida tem pra te oferecer A vida tem pra te oferecer A esperança se renova a cada dia, a cada amanhecer A cada amanhecer, a cada amanhecer A segunda chance a vida tem pra te oferecer A vida tem pra te oferecer A segunda chance a vida tem pra te oferecer Quero te ver a pampa Quero te ver Mais amor Mais amor Amor e esperança A segunda chance a vida tem pra te oferecer Obrigado.